Oi pessoal, eu sou a Ligia Arashiro, eu sou engenheira e hoje a gente vai falar sobre ciência e inovação em tecnologia. Bora lá ver como aqui vai ser esse bate-papo? O que que é ciência para você? Ah, ciências é... não sei, acho que é... Para mim, a ciência é uma maneira de encarar o mundo, né? Tipo, acho que a maneira de você lidar com o mundo tem tudo a ver com o método científico e de você estudar e apreciar o mundo como ele realmente é. Na minha área, sobretudo, é da gente entender a natureza, os fenômenos que nos regem, né? Quer dizer, é algo estruturado, quer dizer, existe um método científico, você... a ciência, ela explora a metodologia científica com hipóteses, a partir de uma construção coletiva, quer dizer, um tijolinho em cima do outro, quer dizer, o conhecimento, ele avança a partir de contribuições, normalmente, de pessoas que já estiveram lá, né? E a ciência, então, é algo que procura entender os fenômenos da natureza a partir de um método científico, né? A gente entender o porquê das coisas. Então, é uma pessoa curiosa? Sim. Tem alguma coisa que você já chegou perguntando, assim, para a professora, para os seus pais, de como as coisas funcionam? Sim. Ah. Então, a coisa que mais me pergunta é sobre como, da galáxia, né, do universo, como que surgiu tudo. Nossa. E aí? Aí, assim, você fala, as respostas que eu tenho é só de como surgiu a Terra, que foi da teoria do Big Bang, eu tenho, mas nunca tenho a resposta que eu queria. Qual a resposta que você queria? A solução para como surgir o universo. Eu acho que essa curiosidade, essa busca pelo entendimento dos fenômenos que regulam a natureza, as pessoas, as plantas, o espaço, ou, quer dizer, como se dá, como entender, como buscar construir esse conhecimento que permitiu aí esse avanço sem precedentes na nossa história, né, em termos de praticamente todas as áreas do conhecimento. Imagina-se para as pessoas lá atrás, né, quando não tinham essas respostas. Então, o legal da ciência é que ela está muito ligada a isso, é de tentar entender como que as coisas funcionam, como que o universo funciona, né? Então, assim, está muito ligado a perguntar, né, ó, o que é isso, como que aconteceu, observar aquele fenômeno que a gente quer aprender. Está muito ligado também a, depois que eu vejo aquele fenômeno, eu tentar fazer um experimento, né, fazer uma hipótese e aí fazer uma experimentação em cima daquilo. E depois a gente testar e ver, fazer uma análise de tudo isso, né? Então, todo esse método que eu estou explicando aqui, ele você pode usar para várias áreas da ciência. Inovação é algo novo, né? Tem uma coisa que é nova, aí é uma inovação. Para mim, é a introdução de algo relativamente, fundamentalmente novo naquele meio, né? Então, é mais do que uma melhoria de algo que já existe, é algo que seja, pelo menos um pouco, fundamentalmente novo. E a inovação aplica a ciência na prática, né? Então, a gente usa diversos recursos que a ciência possibilitou para a gente chegar onde a gente está hoje, né? E a inovação a gente tenta aplicar para ajudar a gente no nosso dia a dia. A partir desse avanço da ciência é que tornou possível utilizar esse conhecimento, né? Criando tecnologias que permitissem que nós pudéssemos avançar em várias, em várias, praticamente todas as áreas do conhecimento, né? E o outro ponto que eu queria chamar a atenção também é que nós estamos observando, quer dizer, que, na verdade, não existe muito mais uma área restrita. As áreas se comunicam, esse avanço da inovação, da tecnologia, ela é transdisciplinar, né? Então, ela precisa do conhecimento de diferentes áreas, há necessidade dessa integração, dessa interação, para que a gente possa avançar, porque boa parte desses problemas, eles são de ordem tão complexa que uma área apenas, por mais brilhante que sejam as mentes que estejam trabalhando nessa área, elas não são capazes de entender o todo. Então, a necessidade dessa integração dessas expertise e, com isso, a inovação, quer dizer, que gera aí reflexões e produtos com alto grau de conhecimento agregado, permitem esses avanços e na melhoria do bem-estar geral das pessoas. Você sabe como é que a tecnologia entra no meio disso tudo que a gente está conversando? Sim. Até que eu sei. Fala, como que é? É assim, tecnologia ajuda a melhorar as coisas. muda para coisas mais tecnológicas, tipo, muda e para deixar melhor alguma coisa. Sim, é bem isso, é para deixar melhor alguma coisa, você falou certinho. Ela acaba ajudando, ela acaba servindo até como um meio, né? Então, assim, na verdade é meio que aquela coisa, assim, a ciência ajudou a tecnologia, mas hoje a tecnologia ajuda a encontrar a ciência, né? Igual a vacina, a gente achou a vacina do coronavírus foi feita super rápido, né? Foi também graças à ciência e graças à tecnologia também, né? Acho que a tecnologia, ao meu ver, ela costuma vir como uma consequência, né? Uma materialização de uma inovação construída com base na ciência, né? Então, você usa ciência para entender o mundo, para ter insights, para aprender, e aí com isso você consegue inovar e a inovação bem trabalhada pode virar ser uma tecnologia, de fato, uma coisa útil, né? Porque, no fim das contas, é a tecnologia, de fato, que resolve os problemas das pessoas, né? É a tecnologia que a gente vê aqui ao nosso redor e que a gente usa. Sim, talvez a tecnologia é a aplicação da ciência mesmo, né? Sim. É a ciência aplicada mesmo. É, a tecnologia, eu acho que é o resultado mais perceptível do avanço científico, né? Quer dizer, como eu falei, a ciência, ela fornece conhecimento novo, que é aí que eu acho que as pessoas, os seres humanos, e agora as máquinas também estão começando a entrar nessa seara com inteligência artificial, mas, a partir desse conhecimento, é possível você transformar em bens, em utilidades, para as pessoas, para as suas áreas de atuação. Então, é algo que é, aí que eu acho que é importante, que é algo que é valorável, né? Quer dizer, ele traz um valor, traz um desenvolvimento que vai, de última instância, interferir, muitas vezes, fortemente naquela área onde ele está atuando, né? Então, são duas coisas que andam juntas, a ciência gerando conhecimento e aquele conhecimento novo sendo capaz de gerar riqueza, de gerar emprego, de gerar bem-estar. Eu acho que é um casamento muito bem feito, uma integração muito importante, quer dizer, um não vive sem o outro, né? Quer dizer, eu não tenho tecnologia se não houver ciência de qualidade e essas novidades que permitem um avanço e a melhoria da vida, o bem-estar das pessoas, ele precisa dessa tecnologia, quer dizer, esse retorno para a sociedade, desse investimento que é feito na área científica, né? Se transformar esse conhecimento em riqueza, em valores, em melhoria da qualidade de vida, eu acho que é uma coisa meio indissociável no nosso mundo de ovos, né? Mas o que a Bayer fez? Tem algumas proteínas que a gente usa para a proteção de cultivos, eles mandaram para o espaço, porque lá eles têm uma forma que ele consegue achar o melhor ambiente, assim, né? O ambiente ideal para que a gente tenha uma proteína com a qualidade ideal para daí a gente trabalhar em cima dela. Então, se a Bayer já está fazendo umas coisas, assim, que, putz, eu nunca imaginei, assim, pô, vou mandar coisa para o espaço, assim, para depois voltar. E a própria biotecnologia, né? Então, a própria biotecnologia também é uma tecnologia que ajuda muito a gente também nesse pacote de soluções que a gente pode ter para a Bayer. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e compartilhar e também conferir os nossos outros episódios com temas super interessantes da nossa série Ciência em Três Níveis.